Pronto Vamos descer então? Ótimo, estou logo aí Espera aí, espera aí, deixa só... ... que todo mundo logo Pedrão de boina Que desgraça Vou descer por aqui já É clear pvp já Vamo para lá, vamo para lá Pvp rock para os cara não pensar que nós está aqui Vou andar atrás do safe, amigão have o armo aí Eita bexiga Vai estar rei hoje Ó, nós fala pvp rock e os cara não vai saber que nós está a costa dele Nem vai ter... Ó, cadê o safe? Aqui na safe Nós estamos indo para a clear view Vem Eu matei um cara aqui debaixo desse morro aqui ó Aí ó Mas qual server você está velho? Deu tiro aqui já 3 Sai, sai, sai Só loguei no 3 Só loguei no 3 O que é isso? Teve tiro aqui? Animal de teve Teve Bora, bora Calma be Tu vai levar um madrugão aí que tu não vai ver nem da onde Você usou um negócio que eu trouxe? O que é? Teu tiro aqui já? Deu velho Pau Clear viu, clear viu Aqui aonde? Aqui em small se perguntou se deslogou Caralho Sai de clear, sai da safe já Essa porra mano Eu não sei do nada 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 Pau, pau Tem que cair? Mas ta indo por a clear, sniper Ele ta no server Qual o cara lá? Já vi já ó Ló Tô vendo, tô vendo Olha eu to mirando lá Mas ele ta sem nada Vamos ver onde ele vai Pra ver se Ele deve ta direto Ele vai pegar loot Ele vai pegar loot Vamo lá Porque tem um monte de barricada ali na frente Tá azote de águia da porra Tô tendo trocação ali Aqui é o velho de velho de gabião Vai ter barricada lá mesmo Eu to de madeirão velho Tem gente naquelas barricadas Tem ninguém nas barricadas lá Aqui é o movimento Lá em baixo Lá? É lá em baixo Lá Lá em baixo não Aqui ó Aqui ó velho Tava olhando pro lado contrário Pra lá ó Ó morreu um lá naquela barricada lá ó Já vi né Sim é eu sei Mas na direita tem Na direita tem outras barricadas Que tem nego lá No pé do morro lá Não sei se tá lá mais Tô vendo o movimento Tava sim ó Botou tua barricada Vou matar isso aí Matei Boa Pra matar o filho da porra Tem mais um Tem mais um Tem um deput lá Trata da barricada da esquerda Pra onde eu matei o cara É um deput Núclea azul Vai tá pulando lá pra grande É Ulisses O nome do cara Só não entendi onde Ô meu Tá vendo Vai reto aí Vão reto aí Vocês olhem Pra sentido Chicos Vai ter umas barricadas lá na ponta Vai ruxou ruxou Tá vindo pra cá 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 Ó o cara correndo lá ó Nossa cara Matou Matou Quem matou Quem matou Ó o outro lá Ó o outro lá atrás Ó não Logou ó Elite Um 5x7 da Rocky Aí morreu atrás lá Virei vindo Morreu morreu Pô assim Naquele loot Se tiver sniper Uma sniper é minha Se tiver duas Eu matei um cara ali de sniper Eu não sei qual sniper Qual que é uma Qual que é uma O Rocky tá morto lá atrás O Elite Tá morto? Não sei Acho que tá né Tá bugado Vamos lá É essa aí né Onde isso? Aonde isso? Eu acho que tá bugado Dá pra tirar lá Vê Dá um tiro no Elite Vê se Como quadro? Pô eu fui ruim Aonde? Aqui tá tirando Dá retorno Aqui mano Tá small os cara ali No Ever3 tem uns carinha 107 nem small Tem respaldo aqui aonde? Fica ligado véi Tem respaldo aqui aonde? Fica ligado véi Cuidado Tem Fica atrás de nós O pedrão tá todo largado Tô não O encerro O cara morreu O cara morreu na hora O cara morreu na hora Aqui ó SVD Dá mula pra mim Outra SVD Pô VSS essa é minha viadra Eu vou VR na outra Pega aqui vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele deu uma sniper Vai SVD aqui ó Pega o binópolis também. Pegou, Pedrão? Peguei, peguei. Tá bugado, Arriba. Cara, eu que tô lagado é vocês. Você? Tô lagado não. Tá vai, não, toma lagado. Alcaline! Hã? Que? Hã? Alcaline ali ó, na erva ali embaixo aqui ó. Cadê? Aonde velho? Aonde pô? Aqui na erva. Eu não sei. Ah, já vi, já vi. Deitou, deitou. Ah, gostei. É uma coisa que eu não sei explicar. Aonde que é, véi? É o que, véi? Tem pouca água aqui mesmo. Fala assim ó, ahn... Dá hora. Tem pouca água aqui, tá ligado? Há três horas mesmo. Tem pouca água aqui. Onde? Onde velho? Não atira velho. Não atira velho. Não atira velho. Não mata isso aí velho. É ali é respawn velho. Falou. Falou da oposição. O cara... Ali é respawn. Aonde? Lá na árvore. Lá na árvore. Lá na montanha. Lá na árvore. Lá na árvore. Lá na árvore. Lá na árvore. Matar de lado. De outro de outro. Ou meu, na moral, ficar aqui onde a gente tá é suicídio. Onde o cara tá velho? Perto da montanha de clear velho, numa árvore Ele deslogou velho Deslogou? Carinha aqui, socorro Aonde? Aqui ó, tô vendo esse respawn aqui, debaí de mim aqui ó Nossa, só um creme tá ali velho Onde ele está velho? Vem pra mim velho, vem pra cá Aqui velho, olha onde eu tô Eu já vi já, já vi Vem pra mim velho, vem pra mim que eu tô de assault Quinta, quinta ganho É da BNVS Não, ele tá longe, ele tá de Mossberg eu acho Ele tá de Mossbergão Não, ele tá de onde vocês Pode vir, pode vir Vem pra cá, vem pra cá Na hora que eu falo pra um barricada pra trás, ele te coloca hein Quando ele atirar eu vou dar Vai, 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 vai Tancou Matei Ah, gastou uma barricada toda Ela tancou meu tiro, vai com a Manu lá Deu uma largada Ó o carro Já tem dois que estão online velho O que se pode saber? O Grico está online, não é capaz de ter carro E? A gente vai ver Quando o Grico está online pode ser que tenha carro Ok? Você vai ver Quando o Grico está online pode ser que tenha carro Flipside e o Grico aparece Rampando a canção Imagina que engraçado Apareceu de carro que é uma foda lá velho Isso aqui é o jogo, põe um carro lá Lá pegar aquela porra lá Daí tô pelando todo mundo Caralho, nossa Tem 23 negros, tem que ter alguém aqui ou um esmalto, tá ligado? Esmalto tem alguma coisa pra louco, não só? Calma, eu vi os caras ali entre esmalto e que ele erguiu ali, véi É, tem barricada ali, eu vi, fez dinheiro O Pedrão é um bosta, mano Pra que a gente ficar em clima, não é pra falar Vamo pra montanha, véi Não, 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 tá bom? Tem respawn na montanha, nem vou Mas é bom, velho, mas é bom a montanha Ah, eu tinha uns caras lá sentando bala de 107, véi Feliz Vamo, Antônio, eu vou entrar na cidade, quem quiser fica comigo, véi Tem cruz na cidade, eu vou na montanha de comida, véi, sei lá Se tiver negros, tem dinheiro no meio do bombeiro Não, mas na montanha tem que ficar pelo menos 3, véi Não, mas tem um respawn bem embaixo O negócio atrasa o Elite lá Tá de Snipe, acho Não, não Tá vindo pra cá o Elite, ó, nas suas costas lá Eita porra Quase no setor Deitou bem na hora Filha da puta Ele tá sem nada, véi Tava na, tava com arma Vai, não vou gastar munição, deixa que ele Ele tá com o assalto, ele tá com o assalto Ele tá sem nada Tava que, sabe que o assalto É que ele tá que tá com o assalto Ele tá vindo pra cá Ele tá com o assalto Tá aqui vindo pra nós. Logo, outro cara aqui ó. Ele não chega aqui em mim, né? Logo, um lá em cima lá no restaurante. Equipado. Pô, tem um lá no trásão, velho. Tem um restaurante aqui, pai. Estão aonde? Morri, velho! Logo, outro lá atrásão na estrada lá. O cara tomou dois tiros de Mosberg. Dois tiros de Mosberg. Ah, cara, dentro da casinha tem, velho. Estão jogando em qual servidor? Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele. Ô, juro, por Deus, os cara tomou dois tiros de Mosberg. Cairo, sai daí, Cairo. Cairo daí. Que tristeza. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, Cairo. Vem pra mim, Cairo. Tem um cara vindo ali atrás, velho. Pô, eu vou deixar reta na merda. Pô, na igreja deixa eu pegar meu loot. Ó o cara lá da foda lá, ó. Cadê o que tá aqui? O que não tá aqui também? Eu, eu, eu. Ele tá de respaldo ali, ó. Se você ver um carinha de heavy arm, não tá de respaldo. Tá vendo? Esse ele tá... Ó, o cara tá aí, vem, o Greg. O cara tá indo aí, Greg. O cara tá indo aí, Greg. Pra quem joga em flan? Pra cuidar, porra. O cara vai deslogar aqui, mandou. Me pera. Vai com a madeira aí, bota a barreira aí pra trás. Pode dar meu certo, meu bagulho que vai aparecer. Ó, um lá no fundo, lá nas pedras. Ó, tem uma casinha, tá na casinha ali, Greg. Eu sei, velho. Mas eu tô sem jeito, cara. Tem um cara ali, ó. Tá, tá. Tão ligado? Tem, tem um lá no fundo, lá, ó. Nas águas. Na casinha da... Ai, se eles mataram, então vai se mandar pro meu loot. Se eu vou usar, já mataram ele, ó. Não. Não morreu os lá do fundo, ó. Não, não. É o cara da praia. Tem um atrás da casinha, velho. Logo de respawn e peguei. Matei. Matou o full. O que? Regarmer? É, lá do fundo. Sly, onde ele tá? Pega o loot dele lá, o que vai alugar. Aonde ele tá, velho? Numa árvore, atrás da casa. E vai me telando aí, então. Tá, pra onde? Logou um aqui, ó. Ó, ó, para, brinquedão. Tô aqui, ó. Morri! Vai, Dino. Peguei esse servidor errado. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tô ronchando, Guilho. É, foi clã. Ó, tem um cara vindo aqui. O cara aqui é matado. Vou pegar meu loot ali e borrar a fada aí, meu. Tá louco aí, tá muito ruim ficar. Vou matar as caras de Krug, só pra ele dar ACB. Matei e morri, matei e morri. Morreu pra quem? Matou quem? De Lovis. Não, ele. Mas você não matou ele, Caio? Tá? Não matou ele? Não sei, eu matei um cara no loot ali. Meu Deus. Mas Lovis é o que tá aí. Ó, matei um cara de... Matei o Fly de VSS. O cara vai jogar serve de assalto no FDP. Eu vi que... Vai logo, tá aqui em baixo já, hein. Tem outra na casa? Tá no meu loot. Vai logo, tá aqui dentro da casa. Ah, tem um coxinho aí, ó. Foi, mano, mano. Foi, mano. Fala, filho, velho. Ah, velho. O cara me matou aqui, mano. FUNTO MARO, IH. Falta, volta. Falta meu. Falta meu. Tancou. Ah, velho. Na moral, velho. Ó um cara fora da casa preta. Um cara fora da casa preta, ó. Um cara fora aí, ó. PARTAM! Não, o de dentro. Não, faz o de dentro, bota a cara. Faz ele botar a cana nas barreiras Peraí, peraí Acabou uma munição Ele entrou lá dentro Ele subiu lá Mentira, velho Mentira esse guerreiro Calma, alemão Pega meu luxo, ele é rapidão Oh, meu, na moral Você tem arraigado no guerreiro, guerreiro não Ah, morri, velho Cara, em cima da oficina ali, mata, mata, mata Atrás, atrás, atrás Tá subindo, tá subindo, tá subindo O Wildoves é muito mentira Ele pulou e me deu o pique, velho Pulando Ajuda aqui, tô sem arma Tô voltando, tô voltando Tô voltando também Voltando de uma vez, depois eu vou sair, minha irmã vai mexer Vai ficar dando répsis negras Oh, moleque na minha frente, tá voltando o respawn Onde? Eu matei de novo aqui o cara Olha o cara puto no chão Ah, fodeu, guerreiro Não tem arma? Ah, me mata Tá em cima do bombeiro Tá aonde? Em cima do bombeiro Olha, ele tá ali, ó, ele tá ali, guerreiro Ele tá ali dentro da casa ainda É o Ian, né, gente Ah, melhor o belay que eu tô, velho Ah, velho Morri, velho Morri, mano A mãe começa a mexer no computador na hora Vamos carregar meu celular, meu Vamos carregar Ah, eu falei que tá full barreira lá, velho Não tem conta Eu quase acertei ele na porta, mas eu podia matar o doutor Ele tá onde, Pedrão? Tem um aqui na casinha aqui, velho, da praia Como é o Dudu? Dudu tá no squeak maroto aqui Os caras tá vindo tudo pra cá, velho Tem dois aqui, eles já saíram da casa preta Vão rushar, vão rushar Podia ser o Oliveira com aquele squeak nervoso dele Calma, é o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou sair, aí, deixa o meu irmão mexer Olha o meu filho Caralho, também é um tiro de VSS, não sei da onde que ele foi Tem gente em cima do bombeiro, não tem? Vou, eu vou sair, depois, tal vez Ih, não, não, não faltou muito mais Vai lá, falou VSS, 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 VSS Tchau.